No céu entre as estrelas vou cantando E a terra vai formando um coração Palavras são tão poucas pra dizer Que estou vagando assim só por amor Ferido, chorando Com peito ardendo em chama Estou morrendo em minhas mágoas Transbordo a lua e vejo o mar Não é sonho ou fantasia É a dor constante, é a agonia De um coração cantando amor No céu entre as estrelas vou cantando E a terra vai formando um coração Palavras são tão poucas pra dizer Que estou vagando assim só por amor Ferido, chorando Com peito ardendo em chama Estou morrendo em minhas mágoas Transbordo a lua e vejo o mar Não, não é sonho ou fantasia É a dor constante, é a agonia De um coração cantando o amor Amém 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 Eia, eia, eia Eia, eia